MÚSICA 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 Vamos lá. 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 É muito especial. Lógico que a gente tem aí uma coisa de estratégia muito forte que nos deu a chance de lutar pela vitória na segunda corrida, mas economizando gasolina, economizando pneu, sempre foi muito forte. Eu acho que tá no esquema de ganhar dessa forma porque a estratégia permite e eu acho que a gente foi muito competitivo a ponto de realmente levar na segunda corrida. Eu queria dizer que é muito bom estar aqui em Goiânia e poder festejar o meu aniversário que é semana que vem. 4.7 com toda essa competitividade é uma coisa única. Então muito, muito feliz e indo pra Londrina com uma pista que eu adoro, uma pista que sempre me dei muito bem e espero continuar. Acho que foi bom, né? A gente perdeu a liderança, voltou a ser líder, empatado com o Rubinho, mas no critério de desempate somos líderes. Então acho que foi bom. Dois pódios nunca é fácil. Isso mostra que a gente tava muito bem durante o final de semana. Vamos aí, animado pra próxima. Fala um pouco sobre Londrina, uma pista que você gosta, como é que é? É uma pista que eu gosto bastante, é uma pista que o Rubinho também gosta. Ele vai bastante pro pódio lá, tem muita gente forte lá. Mas vamos lá, tem um intervalinho aí, eu tenho outros compromissos, outras corridas e depois é preparar e voltar bem pra Londrina.